Foram ouvidas testemunhas importantes para a gente encerrar a questão do Instituto Royal. Acho que ouvimos todos os depoimentos que tinham que ser ouvidos, toda a documentação já foi entregue para o relator. E ficou bem claro que o repasse feito do Ministério da Ciência e Tecnologia para o Instituto Royal foi feito antes do credenciamento do Instituto Royal no Conselho. Então foi feito de forma irregular. O relatório deve ficar pronto até o comecinho de dezembro. A gente está apresentando um relatório onde as pessoas que têm que ser indiciadas vai ser recomendado o indiciamento. E vamos fazer algumas proposições, projetos de lei que tentem melhorar a legislação no que diz respeito a esses problemas detectados.